Rádio 99 Volta! Olá pessoal, começando mais uma semana, uma semana toda especial, Semana do Dia das Mães. Vamos aproveitar aí a nossa programação e deixar um abraço todo carinhoso da Equipe 99 para as mamães dos nossos parceiros, tá certo? Ô mãe, valeu por tudo, você é a melhor mãe do mundo. Um grande abraço de todo o coração. E vamos começar agora o programa de número 9, aqui na Rádio 99 Pop. A rádio que ouve os motoristas. Rádio 99 Pop. E hoje vamos conversar sobre novos canais de comunicação para você resolver os seus problemas de cadastro. Quem vai falar a respeito é o Matheus Papiani, ele que é o responsável por operações de motoristas aqui da 99. Tudo bem com você, Matheus? Quais as novidades desta semana? Fala Marcelo, tudo bem? A novidade desta semana é uma nova forma de contato para cadastros que abrimos para os motoristas. Então é um canal de WhatsApp. Como todos os nossos motoristas têm WhatsApp, é um canal bem fácil. A gente está lançando esse novo canal para qualquer questão de cadastro e atualização de cadastro. Então se tem uma dúvida, se não sabe qual documento enviar, porque o documento foi reprovado, porque a foto não saiu boa, pode entrar em contato que a gente vai resolver na hora. O número do WhatsApp é ddd11 97579 0531. Repetindo, ddd11 97579 0531. E este canal de comunicação vale para todas as cidades, Matheus? Olha Marcelo, por enquanto a gente está lançando um projeto piloto para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Porque os documentos aqui são mais fáceis e todos os atendentes já conhecem quais são todos os documentos necessários. A gente tem um projeto de, se der certo, expandir para todas as outras cidades do Brasil e conseguir atender mais rapidamente os motoristas. Mas por enquanto só é válido para São Paulo e para o Rio. Tá certo. E qual a recomendação para os outros motoristas fora de São Paulo e Rio de Janeiro? Então Marcelo, para os motoristas de fora da região da Grande São Paulo e Grande Rio de Janeiro, a gente ainda vai manter qualquer forma de comunicação com a 99 que já existia. Então os telefones, principalmente o 0300 3131739, 0300 3131739, ou também pelo site 99taxis.com barra contato. Lá você consegue tirar suas principais dúvidas e, apesar de ser apenas para São Paulo e Rio, a gente vai conseguir tirar um pouco essa demanda de São Paulo e Rio do telefone. Então o telefone vai ficar mais focado para regiões fora de São Paulo e Rio. Matheus, quais são os principais serviços que serão resolvidos por este novo canal de comunicação? Bom, como eu disse, é qualquer questão de cadastro. Então, principalmente dúvidas de quais documentos enviar, por que o documento foi reprovado, qual documento está faltando, se tem alguma dúvida de como tirar foto, ou que documento precisa, como tirar algum documento que está faltando. Então qualquer questão relacionada a cadastro. Outras questões, pendências, dúvidas gerais ou problemas que teve com o aplicativo, realmente serão pelos outros dois canais. Então o telefone ou o site. O WhatsApp, esse número é focado para cadastro. E em quanto tempo o motorista consegue obter uma resposta neste novo canal de WhatsApp para cadastros? Olha, Marcelo, a gente está começando esse projeto agora, então a gente até pede um pouco de paciência para os motoristas nesse início, mas com os testes que a gente já vem realizando, a gente consegue responder todos os motoristas em menos de 24 horas. É lógico que se o motorista entrar em contato no sábado, no domingo, que a gente tem menos atendentes funcionando, pode ser que demore um pouco mais. Mas em dias de semana, em horários comerciais, geralmente em até 24 horas. A ideia é que seja na hora. Então a gente está contratando mais gente, construindo um sistema um pouco mais robusto para realmente conseguir tirar qualquer dúvida e fazer um contato ali na hora mesmo com os motoristas. Está aí então as informações do Matheus, eu vou repetir, tá certo? É o WhatsApp para cadastros, um novo número, um novo canal de comunicação para você resolver esse tipo de pendência exclusivamente. Então anote o número. O WhatsApp é o código 11, aqui de São Paulo, 975790531. São Paulo e Rio apenas operam com este número. Eu vou repetir o WhatsApp, código 11 975790531. Para as demais localidades, demais cidades, fora de São Paulo, fora do Rio de Janeiro, você tem um número que já é tradicional aqui da 99, o 0300 3131739. Vou repetir, para fora de São Paulo e Rio, você pode se utilizar do 0300 3131739, ou então entrar no 99taxis.com barra contato. Todos esses números que eu passei apenas para resolver problemas com relação a cadastro. Outros tipos de problemas, vocês já contam com os nossos canais tradicionais aqui da 99. E no programa de hoje, eu não vou falar o WhatsApp da Rádio 99. Isso para você não confundir, tá certo? Se quiser saber, acompanhe o programa anterior e você vai descobrir o nosso canal de comunicação, que vale apenas para comentários sobre a programação aqui da Rádio 99. Rádio 99 Pop. Tudo certo, tudo entendido. Qualquer dúvida, ouça novamente o programa de hoje. Muito obrigado pela sua participação. E semana que vem, sempre novidades aqui na programação da Rádio 99 Pop. A rádio que ouve os motoristas. Rádio 99 Pop. Rádio 99 Pop.